Muita chuva, a pista está bastante, alguns trechos até inundados, é bastante complicado aqui. Já venimos aí com defeito, parando na vila da pista, na pista mesmo. Olha a quantidade de água na pista aqui, estamos aqui no setor noroeste, quantidade de água, muito intensa. E a chuva continua forte aqui, estamos passando agora também pelo setor de grandes áreas norte, aqui pelo corpo de bombeiro, e a chuva é intensa mesmo. Olha aqui, passando pela área de concessionárias aqui, muita chuva, muita água. Aqui nessa área de supermercados aqui, olha, a pista foi tomada por completo pela água. Parece que a água aqui se concentrou todinha, a água aqui da Asa Norte veio para esse local aqui, olha. Demais mesmo, esse carro aí que você pode ver, a água tomando a metade da roda. Semáforo à frente também desligado, não está funcionando. Bem, isso aqui foi uma pequena amostra da chuva, para vocês terem uma ideia, aqui em Brasília, no dia 7 de novembro de 2019. E obrigado. 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 Obrigado.